Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Conecta Esportes, futebol interior aqui na TV Conecta, sempre às segundas-feiras, uma opção diferente para que você possa aí comentar com seus amigos e também ouvir a opinião e os comentários sobre um final de semana de muito esporte. E hoje, com uma novidade para você, muita gente falou assim Guina, quando que vai ter um espaçozinho para o futebol americano? Aliás, futebol americano que vem crescendo bastante, nós vamos comentar bastante sobre isso, o flag que é uma derivação do futebol americano, logo logo já estaremos com uma situação muito interessante que é a respeito dos Jogos Olímpicos. Nós teremos aí alguns insights, alguns ensaios, alguns torneios preparativos para que esse futebol americano, esse flag seja introduzido definitivamente como competição olímpica e nós estaremos hoje falando bastante a respeito disso, por isso mesmo nós temos um convidado hoje que aliás foi campeão esse final de semana. Mas antes, meu parceiro de todas as segundas-feiras, poe, grande abraço, eu sei que você está com o coração hoje a mil, radiante hoje com o seu time, boa noite. Boa noite Guina Paiva, boa noite aos amigos da Conect Sport, prazer imenso estar de volta aqui. Ah, claro, né, o Coringão ganhou, né, velho? Aí, ó, eu falo de vez em quando eu pego, ele sempre também deve estar de novo. O Corinthians ganhou e ganhou bem, então eu já estava aliviada pra semana até o próximo jogo, porque... O próximo jogo vai ser bom também. Ser corintiano não é fácil, não, você comemora o primeiro, o jogo que ganhou depois dá uma seguradinha. Mas é assim com 13 pontos, eu acho que com 7 acima do terceiro colocado... O Corinthians sempre conhece, cara, eu não cravo na ferradora. Mas ó, uma coisa bacana em relação ao nosso programa, o primeiro programa da última segunda-feira, rapaz, como foi abordado na cidade pelos amigos. Verdade. E os amigos que sempre nos acompanharam, né, poe? Muito bacana, viu? Legal mesmo, viu? Pediram a nossa volta, tal, e aí o pessoal sabe da responsabilidade também que nós temos de informar o povo, o público, mas também sabe de como nós trabalhamos, né, isso é o mais importante. E hoje eu conversava com o Nando Lopes hoje à tarde. Sim. Aliás, Nando Lopes, conversei com ele essa semana, estará semana que vem. Semana que vem vai estar por aqui. E o Nando me pedindo o... O linkzinho? Os canais, né, da... Porque o pessoal tá me abordando ele. O Nando é um cara que milita entre Rio Claro e Piracicaba, né, mais em Piracicaba, mas ele milita em Rio Claro também. Ele não sabe nem onde que ele tá. Ele não sabe. É, 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 é verdade. Ele tá aí, o Claro. E ele me pediu certinho porque o pessoal também perguntou, então, enfim, bacana, muito legal. Aliás, se o pessoal quiser assistir ao vivo também, é só baixar o app, né, da Rede Conecta. É, também, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook. Depois a gente vai dar certinho. Hoje tá fácil pra acessar. Nós vamos dar aí os meios de comunicação. E se perder o programa depois, por conta de algum compromisso, ele pode ir no YouTube depois e assistir o programa por um. Verdade. Estou recebendo aqui mais uma vez, né, nesse programa pra falar um pouquinho, aliás, o que foi pedido como pauta pra que nós falássemos um pouco desde lá atrás, né? E pela primeira vez a gente consegue trazer uma pessoa que possa falar um pouco mais a respeito de futebol americano, o Leandro Quignoli, que é o coordenador, ele vai falar que é coordenador de defesa. Depois ele vai explicar de coordenador de defesa, coordenador de ataque. O senhor se enquadraria como? Coordenador do quê? Depois? Levantamento de copo. Tá, não precisa falar. Não, seria parceiro. Ah, bom, parceiro. Leandro, seja muito bem-vindo, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre a competição que o Empirio Leme, o Lizard, acabou conquistando esse final de semana. Depois nós temos aí algumas imagens pra que a gente possa ilustrar nesse comentário. Mas falar um pouquinho sobre o futebol americano, um esporte que vem crescendo demais aqui no Brasil. Boa noite. Boa noite, Guina. Um abraço pra você. Obrigado pela oportunidade. Um abraço pro pessoal do Conect Sport que tá nos assistindo agora. Vamos falar aí, conversar sobre o futebol americano, essa modalidade que tá crescendo bastante aqui no nosso país, principalmente no nosso estado, que tá com um campeonato muito forte, considerado um dos melhores do Brasil. E vamos lá, vamos bater um papo hoje. É, nós já estamos vendo as imagens da última, da final do último domingo, onde vocês venceram o Guaraz de Aerópolis por 31 a 14. Conta um pouquinho pra nós e como foi esse torneio. Na verdade é um torneio preparativo que visa o SPFL, que é a principal competição durante todo o ano, né, Léo? Exato. Foi um campeonato que a gente começou ano passado, aí teve alguns percalços de estrutura de campo, que era pra ter sido, essa final ter sido antes do ano começar. Aí a gente teve que prorrogar essa final. Por causa da Copa do Mundo também, né? Exato. E aí a gente ficou um tempo parado de férias, porque teve o final do ano, tudo. Foi um jogo muito duro. No primeiro tempo a equipe tava meio perdida em campo, mas depois no intervalo a gente conseguiu sentar, conversar, ajustar o que tava errado. Aí os pontos vieram consequentemente, a gente conseguiu fazer um jogo mais tranquilo, com mais calma e graças a Deus a gente conseguiu sagrar esse campeão. Como é que foi a campanha? A gente foi campeão invicto. Invicto. Quantos jogos? Foram quatro jogos. Exato. A nossa defesa foi a melhor do campeonato, o nosso ataque o melhor do campeonato. Nossa defesa tomou 16 pontos em todas as... No torneio inteiro. Em todos os jogos. E o nosso ataque eu já... Acho que já foi pra mais de 140 pontos. Que legal. Ô, Leandro, conta um pouquinho pra nós. Eu acompanhei um pouco alguns clubes daqui da região e que devido a essa situação da pandemia acabaram se extinguindo. Como é que você vê essa retomada do futebol americano, principalmente aqui na região nossa, aqui e também no Brasil? Vamos falar um pouco da região e também no Brasil. Essa pandemia estragou realmente, contribuiu pra que muitos clubes acabassem se extinguindo? E como é que tá essa retomada, essa volta do futebol americano no Brasil? Cara, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Tanto alguns clubes, até empresas. Então, afetou todo mundo. Tinha um time muito bom em Limeira. Sim, acompanhei. Exato. Um time muito bom, com muito futuro pela frente. Eles vinham em ascensão. Sim. Mas devido a pandemia, por não ter um... E era um clube de um dono só, né? Exato. Patrocínio, né? Esse é o problema sério. Era um cara que banca. Exato. Dificilmente conseguiria. Aí, por fim, ele teve um filho, quis dar mais prioridade pra família e deixou pro pessoal tocar. Aí ninguém teve estrutura suficiente, nenhum suporte e, por fim, eles acabaram extinguindo, deixado de existir. Ah, tá. Eu tô acostumado com isso, que eu acho que eu seguro. Aham. Tô mostrando aqui. É, nós somos... Eu pedi pra que o Poi segurasse o troféu, né? O certo. O certo é o Limeira. Aí ele vira e fala assim, não, eu tô acostumado. Eu também. Eu vou recortar. Aham. E aí o público... Deixa, deixa, deixa levantar. Tá certo. É. Mas que legal, hein? Bacana aí. Pesadinho. Claro que é. A base dele é... Bem pesada. Eu tô enganado. Tinha uma Liga Caipira, que chamava de futebol americano. Cara, eu não me recordo. Ou era uma modalidade parecida. Pode ser, eu não me recordo. Eu não estou enganado, rapaz. Há alguns anos que... Não sei se o pessoal de Arás participou, se ia participar. Eu acho que me chamava... Eu acho que essa Liga Caipira só participou, senhor. Era Liga Caipira. Era uma competição formada com equipes do interior, entendeu? Ah, tá. Mas o senhor não jogou essa Liga Caipira? Não. Ah, eu já acho que eu vou correr atrás de bola desse jeito. Mas não precisa correr. Tem o pessoal que não corre. Ah, tem porte pra jogar. Ah lá, você tem porte lá. É, ele olhou pra sua barriga. O Renal olhou pra sua barriga, né? Ele viu o seu porte. O Renal foi fenomenal. Foi fenomenal. Sempre foi, né? Jogando futebol. E ele disse um dia, né? A cabeça pensa, o corpo não acompanha. Eu já tô nessa faz muito tempo. Tá no andar. Mas um dia, se quiser, será bem-vindo, viu? Ah, viu? Do que que eu jogaria? Ah, eu colocaria o senhor na OL pra proteger o cara que lança a bola. O interessante é que tem dentro do futebol americano todo o porte físico. Tem o magrinho, tem o mais robustinho, tem o fortão, tem o pequenininho. Ele não citou nada de gordinho. Ele tá falando do porte físico, ele falou. Presta atenção, porte físico. É um cara muito forte, né? Ah, bom. Melhorou. Deixa a palavra. Deixa quieta. Deixa quieta. Olha, o Leandro, é melhor eu continuar. Melhor eu continuar. É, é verdade. Fazendo o programa. Eu já não posso pensar nisso. Eu até me arriscaria, mas eu não posso. De jeito que eu tô quebrado dos pés à cabeça. Não dá mais pra fazer essas coisas. Mas que legal. Leandro, em relação à NFL, eu sei que você acompanha muito. Como é que você vê? Houve uma ascensão da NFL ou até também com a pandemia deu uma estabilizada um pouquinho? Porque eu vi certas situações na NFL que ocorreram de um ano, dois anos pra cá. Acho que deu uma caída técnica, não? É, geralmente eles têm mais condições de treinamento e tudo. Eles não conseguem baixar tanto o nível por se manterem treinando todos os dias. Mas é o que a gente falou. Mas até 2019 o nível era muito alto, né? Perfeito. É, quebra todo mundo. Quebra. É, a sequência do trabalho não dá pra ser executada da maneira que a gente gostaria, que eles gostariam. Então, afeta. Afeta até o principal jogador, o melhor jogador do Estado. Eles precisaram passar por uma reestruturação também, que agora eu acho que até chegou a elevar o nível que estava. Porque está espetacular, cara. Muito bom. Eles têm um nível assim... Exato, cara. É absurdo. O condicionamento técnico, físico, é absurdo. É absurdo. E essa coisa de regra, né? Porque eu, às vezes, eu me aventuro a assistir um pouquinho, mas a gente fica... A gente pega um pouquinho na regra, né? Sim, sim. Porque a gente está tão acostumado com o futebol. Futebol, é verdade. Ele não para o futebol, o futebol é jogado, né? É, fato. E esse tipo de esporte, ele para muito. Muito. Não é verdade? Exato. E o árbitro conversa com o público, conversa com o jogador. É totalmente diferente. Muito diferente, né? Acontece uma falta. Ele explica o porquê. Ele para o cronômetro, ele liga o microfone. É uma competição democrática, né? Ele explica, ele fala. E é interessante. Exato. E é até bom para quem não tem tanto conhecimento do futebol americano. Vai saber o que ele marcou. Perfeito. É uma explicação do que está acontecendo exatamente no campo. Eu gosto muito por causa disso. Exato. São muitas as regras? Ah, é muito. Demais, cara. É muito. Muitas regras. Você só consegue entender um pouco mais do futebol americano com o tempo. É difícil eu falar para você numa rodinha de conversa durante uma hora, uma hora e meia. Você não vai absorver quase nada. Porque é muita regra. É muito termo. Ô, Leandro, eu fiquei sabendo que ontem teve um pedido de casamento também lá. Pois é, cara. Está virando habitual isso, cara. Pois é. Já não é a primeira vez que eu vejo isso. Exato. No nosso campo já é o segundo. É o segundo? É o segundo. Caramba. Não tem de jogador assim. Pera, a mulherada hoje em dia está tirando mais do que apoiando. Sabe, viu, cara? No início de pôr lá para ver os meninos, né? É. Aquela coisa depois... Eu gostaria até que você, nessa audiência rotativa que nós temos, uma audiência até interessante nessa região nossa aqui, falasse um pouquinho de se a criança quisesse, se o jovem quisesse, até o adulto que já praticou todos os esportes, não se identificou em nenhum esporte e quiser tentar também. Como é que ele faz para entrar em contato com a Imperial Leme Wizard? Gente, é o que a gente estava conversando. O esporte americano, o futebol americano, é o esporte mais democrático que existe. Sim. Então, como a gente estava brincando agora, pode ser do mais magrinho, fininho, até o cara mais forte, mais cheio. É o esporte mais democrático que tem. Se você tem a vontade, tem a curiosidade, a gente está de portas abertas lá todo sábado, das duas e meia às seis é o nosso treinamento. Das duas e meia às seis é os dias do nosso treinamento. Geralmente a gente faz algumas seletivas de caras que não sabem como que funciona o esporte, não tem noção de como começar, porque eu também fui assim. Eu não tinha noção de como é que era. Sem dúvida. Aí fui assistir um treino, assistir um jogo, me apaixonei pelo esporte. É só entrar na página do Lizards FA no Instagram ou no Facebook como Imperial Leme Lizards. Manda uma mensagem que o pessoal está sempre de prontidão, o primeiro que vê já vai responder, instruir e é uma família, cara. A gente está ali, um ajuda o outro, sempre se ajudando, para que a gente possa não só competir, mas melhorar a qualidade de vida também. O Brasil tem alguma chance em detrimento de algumas competições que virão ou não? Eu acredito que eles tenham uma seleção brasileira, eles estão fazendo alguns amistosos, porque não tem alguma liga, não existe. O que o pessoal faz... Indicação. Exato. Tem um jogador tal em tal lugar que está jogando bem e vai lá e dá uma olhada. Exato, mas não para os Estados Unidos. O pessoal vai para a Polônia, Alemanha, mas são alguns caras totalmente diferenciados mesmo. É o cara que realmente... Que poderiam jogar aí numa... É, a gente teve um caso atualmente que ele praticou, o Duzão, ele joga no Galo, futebol americano, no Atlético Mineiro. Ele ficou acho que seis meses no Miami Dolphins. Ele chegou a jogar acho que dois jogos ou um jogo, um jogo, não sei. Só que não deu certo também e ele voltou para cá, agora está jogando no Atlético. É, ainda podemos dizer que ainda está em estado embrionário. Exato. O futebol americano no Brasil, né? Precisa ser mais visto, mais... É... Apoiado. Apoiado, isso. É verdade. Leandro, obrigado pelo carinho ter vindo. Eu espero que nós tenhamos aí a oportunidade de estar falando mais a respeito da Imperial Leme Lizards e também do futebol americano aqui no Brasil e na nossa região. Obrigado pelo carinho. Cara, eu agradeço vocês muito pela oportunidade de divulgar o nosso esporte, porque hoje em dia o que falta é esse carinho, essa divulgação. Eu agradeço de coração. Parabéns pela conquista. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. E o pessoal do Impírio, que tem esse trabalho já há alguns anos aqui na região, é um trabalho muito bacana, muito legal. Eles têm um campo muito bom para a prática desse esporte, que atrai o esporte para a nossa região. E eu tenho um amigo em Leme, o Daniel Cunha. Oh, nosso narrador. Ele tem o narrador. Ele está na lenda ainda? Está, é todo jogo. É a nossa... Dê um abraço do Daniel. Pode deixar que será dado, cara. Que bom. Vamos à primeira parada aqui do nosso Conecta Esporte Futebol Interior. Logo após as mensagens comerciais, estaremos de volta rapidinho. De volta com o Conecta Esporte Futebol Interior aqui na Rede Conecta de Televisão. Você que não tem o canal aberto, você pode assistir e acompanhar o nosso programa através das redes sociais e através do YouTube. youtube.com, arroba TV Conecta Oficial. E o Facebook, facebook.com, barra TV Conecta BR, são as opções. Ou se você quiser também pode baixar no app, baixar o app da Rede Conecta. É só digitar lá Rede Conecta no Apple Store e também no Google Play. Você pode digitar lá Rede Conecta, você vai ter a opção de assistir também ao vivo através do app do seu celular, smartphone e também através do seu computador. Nesse segundo bloco agora estamos recebendo o diretor-presidente do Futebol Interior, Arthur Eugênio Matias. Boa noite, Arthur. O senhor veio de verde em homenagem ao Guarani, claro, lógico, mas um pouco triste em detrimento daquilo que aconteceu com o Guarani. Infelizmente, mais uma derrota. Boa noite, Arthur. Boa noite, boa noite, meu caro Guino, liderado Poi. O primeiro bloco interessante. Eu acompanhei o primeiro bloco e essa nova modalidade do futebol americano está pegando no Brasil. Claro. A gente tem acompanhado a evolução desse esporte. Mas falando de futebol, o Guarani com a terceira derrota consecutiva, não sei até quando... Liga a luzinha já? Ah, está ligada. De alerta, né? Está ligada. A situação do Guarani é uma situação delicada e o Guarani tem um confronto direto agora no meio de semana contra o rebaixamento. Rebaixamento. O Guarani joga contra a Portuguesa, as duas equipes que nos anos 70, anos 80, eram equipes fortes. Fortes. Brigavam para ver quem seria o quinto maior time de São Paulo. Os quatro grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos e Guarani Portuguesa. E a Ponte Preta brigando para ver quem seria a quinta força do futebol de São Paulo. E hoje, o Guarani numa situação negativa e a Portuguesa também. Aliás, aqui para a nossa região, parabéns à Internacional de Limbeira. Neste domingo à noite eu assisti a esse jogo, Pó e Guina, e gostei muito da Internacional. A Internacional venceu a Portuguesa por 1 a 0 e poderia ter sido mais. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai ver então os gols e também repercutindo um pouco desse e outros jogos. Vamos começar com o Paulista Série A2. Ontem, que coisa, o 15 de Piracicaba. Presta atenção. 1 a 0 para o Novo Horizontino. Eu já avisei na semana passada. É, verdade. O 15 de Piracicaba foi campeão da Copa Paulista e não se preparou como deveria para a 2. O campeonato da 2 é diferente. É uma qualidade maior. Vocês estão acompanhando lances do 15 e do Novo Horizontino. Eu assisti a essa partida sábado pela manhã. O 15 sem força. O 15 desmotivado. Precisa mudar o treinador. O Kleber não tem mais o grupo na mão. O 15 tem que aproveitar a oportunidade e mudar o treinador. Dine Poi, 1 ponto. Separa o 15 da zona de rebaixamento. Não dá, não dá. É muito complicado. Se o 15 tivesse 1 ponto a menos, estaria na zona de rebaixamento. E agora começa aquela situação de bater água no bumbum, né? Chegou a metade do campeonato. Agora é aquela hora que começa. Passa a ter os clubes que vão brigar para se classificar e os que vão brigar para não cair. Para não cair. Porque o meio é muito pequeno. Sim. Porque são 16 equipes. Classificam-se oito. Ou seja, cai em dois, a briga fica para oito equipes. E a tabela do 15 agora é uma tabela delicada. Ele faz dois jogos fora contra o Oeste em Barueri e contra o Linense em Lins. Então é meio complicada a situação do 15. É verdade. Outro jogo também, como já diria um narrador antigo, em Primavera. Lógico, ainda é a tuba, né? Mas eu lembro que eu dei muita risada, que eu fui comentarista nele. E quando ele falou assim, vamos, estamos em Primavera para acompanhar. Primavera. E estava no verão no canal. É, é, justamente. O Rio Claro acabou vencendo. Foi pior do que era. Foi pior. O Rio Claro acabou vencendo por 1 a 0. Vamos ver o gol também da vitória do Rio Claro. O Rio Claro que vem se recuperando também na competição. O próprio Arthur Eugênio falava desse bom time do Rio Claro, que vem conquistando vitórias, Poi. Mas é uma equipe que cresce dentro da competição. É a cara do Rio Claro. É a cara do João Valim, né? Cara do João Valim, verdade. Treinador do Rio Claro. Aliás, curioso, né? Porque o João Valim tem uma história novela. Sim. É. E está fazendo um ótimo trabalho no Rio Claro. Parabéns ao João Valim. Você está acompanhando o Rio Claro e Primavera e foi um resultado surpreendente. Porque o Primavera começou muito bem na competição e perdeu esse jogo como perdeu no domingo passado. E no meio de semana também em Indaiatuba apenas empatou com o 15. Esse é o gol do Cezinha. 1x0, Rio Claro, contra o Primavera. Arthur Ipoi. O gramado de Indaiatuba, do estádio Ítalo Mário Limongi. Foi feita a reforma no final do ano. Parabéns à diretoria do Primavera. É. O gramado é o melhor gramado da 2. Também acho. O melhor gramado da 2. Se atentem agora a um gol que acabou sendo invalidade, mas olha que golaço que acabou ocorrendo. Mas infelizmente, olha só o levantamento. Ó. Uau. Que pancada de direita, que bom de bicicleta. Mas estava um pouquinho na frente. E acabadinho, né? É. Acabado de levantar ali. E o voleio, né? É. A virada que ele teve, a preparação do corpo para dar esse voleio. Valeu. Valeu. Valeu até pelo gol, né? É uma pena que o gol foi validado, né? Corretamente, né? Ó, foi lá na gaveta, foi lá na porquilha. É legal ver gol assim na 2, porque na 1 a federação tem... Mas deixa eu dizer... Tem o gol Pepe, né? E tem rodada, rapaz, que para separar o gol Pepe... Difícil, hein? Mas eu vou falar... Tá difícil. Eu acompanho as três divisões do futebol de São Paulo. Tanto a 3, como a 2, como a 1. Os jogos da 2 estão no nível técnico... Por exemplo, por exemplo... É o mesmo. O jogo do 15 de Piracicaba contra o Novo Horizonte, que eu assisti atentamente na manhã de sábado, foi melhor, com uma qualidade técnica superior ao jogo da Internacional contra Portugueses. É verdade. É verdade mesmo. Que coisa, né? Aliás, nos últimos anos a Série A2 vem tendo bons jogos, né? Vem trazendo... Esse ano nós estamos... O nível está mais alto. Na melhor Série A2 de todos os tempos. E parabéns ao Rio Claro, que hoje é o quarto colocado. É, é o quarto colocado. É o melhor time aqui da nossa região, das cidades que nós estamos falando em sinal aberto. O Rio Claro é o time que faz a melhor campanha. Parabéns ao Rio Claro. E a gente vai falar da ponte, de ter o confronto... É, nós vamos falar a respeito ainda sobre clubes de Rio Claro, vamos falar do Velo. Ah, sim. Também, né? O Velo que empatou em casa contra o S2 em 2x2. Nós vamos ver aí os gols desta partida também. Em casa não se pode empatar. Mas pegou o Oeste, né? O Oeste está acostumado já com a Série, com a divisão. Um timinho, como a gente fala, um time encardido, né? O Oeste precisava do resultado. Precisava. Porque o Oeste é um time grande na divisão e hoje... E está lá embaixo, quase liberando lá. Ele é o antepenúltimo colocado. Décimo quarto. Atrás do Oeste estão São Caetano e Monte Azul. Monte Azul que não ganhou jogo nenhum. É o único time que não ganhou jogo nenhum. E o São Caetano que dispensou o treinador. O Márcio Ribeiro acabou sendo dispensado nesse final de semana. Mas era um jogo para o Velo ganhar, viu? Era um jogo que o Velo precisava do resultado. E uma curiosidade. Se o Velo ganha, ele fica na frente do Rio Claro. Verdade. Porque o Velo Clube está com 10 pontos ganhos e o Rio Claro com 11. Mas ainda está numa situação, mesmo empatando em casa, que é um jogo de 3 pontos, né? Acho que ele coloca seu treinador quando ele vai fazer aquele prognóstico. Scout dele. Antes da competição. Mas ainda está numa situação que não leva a ser. É, então. Não é desse assustado. Mas ganhando de 2 a 0, você não pode ceder do jeito que foi um empate como esse, né? 2 a 0. É, mas a A2, como o Arthur colocou, ela vem apresentando resultados aí, assim, inesperados, né? Resultados que parece que já está controlado, está tudo em ordem e depois acaba. Veja a Ponte Preta. Começou muito bem, já começou a pegar equipes diferentes na competição. É, mas isso... A competição está rodando. Eu lembro que foi falado, né? Mas isso é o futebol, né? Mas então, mas ó... E o detalhe ainda de Rio Claro... Sim. Sábado... Estou até pensando, se eu tiver companhia, eu vou... Teremos o Derbe, Rio Claro e Velo, às 11 horas... Ah, dia 11, às 15 horas, no campo do Rio Claro. Jogão, hein? O Velo pega antes o São Caetano. Sim. Teoricamente, um jogo para o Velo se preparar. E no sábado, atenção, região, o grande... E o Rio Claro tem a Ponte. E o grande jogo da rodada. E o Rio Claro tem a Ponte Preta. Tivemos também a Lemense, que infelizmente, mesmo com a troca de treinador, que nós anunciávamos aqui na semana passada, Lemense ainda não mostrou, perdeu para a Portuguesa Santista em casa, por 2 a 0. A situação começa a se complicar para a Lemense. Mas ela jogou em casa, segunda partida do Fael, segunda derrota, só que a Portuguesa Santista... É o time para ser campeão. É o time para subir. É o melhor time dessa primeira fase. A questão, depois do mata-mata, é um outro campeonato. Mas a Portuguesa Santista, do técnico Rio Clarence, Sérgio Guedes... Sérgio Guedes. Sérgio goleiro. Para mim, um dos melhores goleiros que eu vi jogar. A Portuguesa Santista, do Sérgio Guedes, está jogando muito. É o melhor time dessa competição. Mas então, aí que é o problema que você que tem uma equipe que dificilmente vai brigar para acesso, que não acredito que é o caso do Lemense, deixar para tentar pontos contra uma equipe que está tão assim. Não é verdade? Porque, se você analisar a competição hoje, é o resultado do técnico normal. Claro. É, normal. Também acho. Mas que faz falta. Porque eu até comentei no programa passado, a respeito de jogar no Bruno Nazarini, o Lemense, ele se faz jogar em casa, ele cresce muito. Ah, mas que decepção. Só que nessa foi mal. O Lemense do ano passado para esse ano. Não, está totalmente diferente. Que decepção. É investimento menor também, né? No passado devia com uma empolgação também, o time chegou na cidade. É verdade. Nós tivemos também São Caetano 2, Monte Azul 2, Comercial 0, Taubaté 1, Linense 1, Noroeste 1. E o jogo cujo qual o senhor trabalhou também, a Ponte Preta empatando com o Moleque Travesso em 2x2. Foi um bom jogo, viu? E uma curiosidade, né, vocês que estão vendo os melhores momentos, o gol do Juventus foi de pênalti na Ponte de Pênalti. Igualzinho. Igualzinho. Chutou, goleiro bateu, rebateu. Do Elvis, eu comentei igualzinho. Igual os dois. Olha, olha. Esse é o do Juventus. Bateu, voltou. Caixa. Caixa. Quer ver depois o gol de empate? O gol do Elvis. Igualzinho de pênalti. E quase que o Kaique pegou, hein? Ele pegou, né? Ele pegou, na segunda também. Aí o gol, o pênalti ainda. É, aí em cima, o pênalti em cima do Jé, o artilheiro da Ponte. Sem discussão. Não tem nem para discutir. Sem discussão. Agora o Elvis vai bater. O Elvis que perdeu o pênalti contra o Talbaté, hein? Olha, olha, igualzinho. O André defende e agora volta. Igualzinho. Foi, parece, um replay. Foi bem goleirão, hein? As duas pênaltis. É um bom goleiro. É, André nisso. Aliás, eu queria entender... A melhor defesa do campeonato é do Juventus. O André, André Luiz, foi revelado no Corinthians. Bate no Corinthians. O... Está com 30 e alguns anos. Um goleiro experiente. Ele está há 5, 6 anos no Juventus. Eu não entendo por que ele não sai do Juventus. Eu não entendo. Mas foi outro grande jogo esse, viu? Foi o Kaique França, também o goleiro da Ponte. Que também foi revelado pelo Corinthians. É, o Kaique já é um goleiro. Aí o vacilo da Ponte, que a Ponte sai no contra-ataque, perde uma bola lá. Olha, a bola vem lá da zaga do Juventus. Tinha que ter matado a jogada. Mas a zaga da Ponte é muito fraca. E eu me lembro que você comentou essa situação. Ela é fraca demais. Do meio campo para frente é um time bem equilibrado e a defesa falta alguma coisa. O Edson Anjos está trabalhando para voltar o Fábio Sanches, né? Que é o cara que ele acredita que vai consertar. Mas ele está com uma lesão. O tornozelo que está difícil. E agora um fato complicador, que a Ponte não pode contratar, né? Não. Houve uma determinação da FIFA, por causa de algumas dívidas, a Ponte Preta não pode fazer contratação. Aí vai ficar complicado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse cara que fez o segundo da Ponte ontem, o Matheus Jesus, voltou. Depois de vários meses. É aquele mesmo que é do Corinthians? Do Corinthians, isso. Aliás, ele é revelado na Ponte, né? Revelado na Ponte, isso. Voltou muito bem. O Matheus Jesus, quem conhece o trabalho do Matheus Jesus, ele só virou um grande jogador porque ele não é um atleta disciplinado. Verdade. Ele não é um atleta na acepção da palavra. Ele não conseguiu. Foi para o Bragantino. Se fosse um atleta disciplinado, era para estar sendo titular no Corinthians. É verdade. E você não vai mostrar? Ah, é verdade. Esperamos falar do... A marmita do Pói. É que falaram tanto da minha sacolinha aqui... O pessoal falando, mas o que o Pói tem atrás da marmita? Lanchinho para todo mundo? Eu fui presenteado ontem lá no Jogo da Ponte, os amigos da Web Rádio Moca. Eu escuto, hein? Meu amor. Eu escuto. Aliás, uma prestação de serviço, parabéns aos amigos da Web Rádio da Moca, é uma prestação de serviço importantíssima, porque existem jogos do Juventus que você só acompanha pela Web Rádio Moca. E eles cobrem todos os jogos. Na Copa Paulista. Todos os jogos do Juventus e há anos. Eu acompanhei bastante. Um trabalho muito legal. Eu ganhei essa camisa aqui do Juventus. Que delícia, hein? Que bonito, hein? E eu lembro do Juventus. Meu número P. P. É, eu estou vendo que é P. P. Não cabe nem a quantidade de gente. E essa caneca é para tomar meu... Seu leitinho. Meu chocolatinho. E eu lembro de grandes times do Juventus. Obrigado, amigo Marcelo Santos. Ao Renato, que esteve narrando o jogo ontem, e ao Silvio Japonês, que esteve comentando o jogo lá no Moisés dos Cadernos. Obrigado pelos presentes. E essa camisa me permite, Pói? Claro. Time tradicional, time como o Juventus, como o Ponte Preta, 15 de Piracicaba. Essas equipes têm que estar na primeira divisão, né? Eu recordo de jogos históricos que eu fui na Rua Javari assistir. Talvez um dos estádios mais gostosos de assistir. Que bom. Obrigado, viu, amigos? Pessoal da Web Rádio Moca. Valeu. Vamos a mais um rápido intervalo. Logo após as mensagens comerciais, estaremos de volta. De volta com o Conecta Esportes, futebol interior aqui na rede Conecta de televisão. Eu fiquei devendo no bloco passado, né? A classificação do Campeonato Paulista da Série A2. Põe na tela, por gentileza. Vou falar só dos oito, né? A Portuguesa Santista é líder com 16, Ponte também 16, Novo Horizontino com 13, Rio Claro 11, Primavera 11, Veloclube 10, Noroeste 10, Juventus 10. Esses oito estariam classificados para a próxima fase. Mas aí nós temos o Linense com 10, Taubaté e Comercial com 8, 15 de Piracicaba 7, Lemense e Oeste com seis pontos ganhos. São Caetano, que coisa! São Caetano, um time tradicional nessa situação. E o Monte Azul com apenas três pontos ganhos. Está aí, então, a classificação da Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos para a Série A do Campeonato Paulista, um campeonato também que vem dando o que falar. Tem gostado dos resultados, Poi? Eu acho que está dentro do... com exceção do Santos, né? Que ainda... Já que o senhor falou em Santos, vamos abrir, então, com o Palmeiras e Santos, né? Que era o grande jogo da rodada, o Palmeiras acabou dando uma sapatada no Santos por 3 a 1. É difícil. Dificilmente o Santos teria algum resultado que não fosse a derrota, né? Pela atual situação do Santos e pelo momento que vive a equipe do Palmeiras, né? O Santos que abre o olho, porque está difícil. O Santos está a dois pontos da zona de rebaixamento. Dois pontos. Não, e o pior, né? Não vem jogando, né? Porque se o time está apresentando alguma coisa, mas não conseguindo resultado, ainda se acredita que possa haver uma mudança. Agora, o Santos não apresenta o futebol. A diferença técnica entre Palmeiras e Santos, ou qualquer outro time, São Paulo e Santos, ou Corinthians e Santos, até times um pouco menores do Campeonato Paulista, a diferença é muito grande entre o Santos. Não caiu tecnicamente esse time. Nós temos 16 equipes na primeira divisão, na 1. Perfeito. O Santos não está... Entre os oito, não está. Não está entre os oito melhores times jogando, taticamente e tecnicamente. Que situação foi parar o Santos. A Inter de Limeira, por exemplo, está melhor que o Santos. Melhor que o Santos. O Água Santa, que para mim... Que começou mal a competição. É a grande surpresa e fez uma partida primorosa contra o Ituano, está melhor que o Santos. Tanto está melhor que o Santos, que fez um jogo brilhante. Na Vila Belmiro. É. E quase venceu o Santos. Mas eu vejo o Santos hoje como o décimo, décimo primeiro time em termos de qualidade técnica. Póis, é muito ruim falar que se o Santos não cair no Campeonato Paulista, cai no Brasileiro? Está batendo na trave, hein? Ah, rapaz. O Brasileiro é mais pesado ainda, hein? Eu acho que é mais pesado, o campeonato é mais longo. É muito forte falar isso ou não? Não, acho que não. No atual momento. E pelas campanhas que o Santos apresentou nos últimos dois anos, ele está indo para o terceiro ano. Sim. E tem aquela frase histórica lá do André Sancho do Corinthians que já dizia, né? O time não cai naquele ano que ele cai. Ele começa a cair já. Antes. Antes, alguns anos atrás. É verdade. Ou seja, é trabalho que vem sendo mal feito e ele acaba chegando no momento que dá mais. Aí não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. É verdade. O São Paulo foi até Santo André e venceu no finalzinho da partida. Que juliação. Que juliação. O Santo André jogou muito bom. Muito bom jogo do Santo André. O São Paulo não jogou praticamente... O jogo que fez o segundo tempo contra o Corinthians não repetiu contra o Santo André. O pior jogo do São Paulo, acho que dos últimos tempos. Mas uma juliação, porque o Santo André... O Leirão ali assustou com a bola. Não, e antes do pênalti, o goleiro fez um milagre. Fez. Ele fez uma defesa. Mas no primeiro tempo, o Santo André deixou de fazer o resultado, viu? Deixou de fazer o resultado. E aí vacilou. Time grande, você vacilou. Time pequeno contra time grande. É, joga até o fim. Sobrou oportunidade e mata porque não dá. O time grande joga até o fim, né? A Inter de Limeira, elogiada pelo Artur, acabou indo até São Paulo, no Canendé. E venceu a Portuguesa. Olha pintado, dando mostras de que é um treinador realmente muito competente. E a Portuguesa caiu no segundo tempo. Sim, verdade. Fisicamente dá mal, hein? Porque se ela mantém o ritmo, poderia ter sido 3-4. A Portuguesa estreou a treinador nessa partida. Foi o primeiro jogo do Gilson Kleina, substituindo ao Mazola, no time da Portuguesa. E a Inter fez uma bela partida. Esse jogo ficou parado. Cerca de 20 minutos, né? Mas não jogaram o gato, como já aconteceu... Já aconteceu de jogar o gato no painel elétrico. No Canendé. É, verdade. Na região do Canendé. Na região do Canendé inteira. O Guarani recebeu o Bragantino em casa, na Red Bull Bragantino, e perdeu por 1x0. No segundo tempo, eu gostei do Guarani. Mas achei que o goleirão, estreia do goleiro do Guarani, Tony, falhou. Não pode tomar um goleiro, esse cruzamento é da área, pelo amor de Deus. O Guarani é especializado em não ir bem com o goleiro, né? São poucos os goleiros que foram bem no Guarani. O goleiro que fica plantado embaixo, não vou esperando, não pode. Eu já acho que é uma bola em diagonal, os zagueiros que pararam. De jeito nenhum. Não pode, pai. Ah, eu já acho que... Guina, se você vier por trás... Não é totalmente culpa dele, não. Não sei se nós temos a imagem por trás. Olha, olha, os dois zagueiros que pararam, o cara está sozinho, o cara é bom chute. Disputando a primeira divisão do Campeonato Paulista, o que é isso? Não pode tomar um goleiro, não pode, não pode. O goleiro do Marília na três pode, o goleiro do Guarani não pode. Uma bola não pode chegar na área desse jeito aí, ó. O goleiro tem que sair arrebentando, chutando os zagueiros. O próprio posicionamento. Os dois zagueiros. O próprio posicionamento. Mas o cara entrou no meio dos dois zagueiros aí, ó. Olha lá, mas ele tem que prever. Mas ele tem que prever isso daí. Ele está de frente com a jogada, pai. Nesse lançamento ele já tinha que ter dado um passo à frente. Se ele sai, intercepta a bola. Ele podia se adiantar um pouquinho, mas não ia mudar em nada, hein. O cara ia desviar a bola. Ah, eu não acho. Eu, quantas vezes não saia arrebentando tudo. Ah, o goleiro falhou. O zagueiro meu. Mas foi a terceira derrota consecutiva do Guarani. E a torcida pegando no pé do Mozart, Mozart Santos, que fez declarações contra a torcida. E já tem até um manifesto de uma das torcidas uniformizadas pedindo a saída do treinador. E eu não tenho dúvida, conheço muito bem a história do Guarani. Se o Guarani não vencer a portuguesa, o jogo é quarta-feira em Campinas, o treinador cai. E aí, que coisa não vai. Rapaz, mas é estranho, né, o moço que fez um bom trabalho no brasileiro. Então, mas futebol é isso. Ele fez um trabalho de recuperação no Guarani, no brasileiro do ano passado. E agora no Paulista ele não consegue achar o time. Não encaixa, o time não encaixa. O Guarani tem o mesmo número de pontos que a portuguesa. Hoje cairiam o Ituano e a portuguesa. E o Guarani tem o mesmo número de pontos que a portuguesa. O Guarani só não cairia nos critérios de desempate. Nós tivemos também São Bento 1, Mirassol 1. Ituano 0, Agua Santa. Que gol, Agua Santa. Foi até Itu. Itu, o Ituano também. Que coisa o Ituano, hein? O Ituano é o único time do Campeonato Paulista que não tem nenhuma vitória. É o único time que não venceu. E hoje anunciou a demissão do Pimentel. O Pimentel assumiu a equipe na Série B. Ele era auxiliar técnico. Ele assumiu no lugar do Mazola. E foi bem. Ele foi muito bem na Série B. O Pimentel é aquele jogador do Vasco? Não, nada a ver. Não é nada a ver, né? Não, é... Botafogo, né? Jogou no Vasco, Botafogo, Palmeiras. Palmeiras. Portuguesa. Isso. Um lateral forte. Sim, forte. O Pimentel, não. O Pimentel é um burocrático formado em academia, Carlos Pimentel. Ah, formado em academia. Então está aí o resultado. E ele foi muito bem na Série B. Ele foi tão bem... Tanto que ele jogou com o Vasco a última rodada pelo acesso. E se não metem a mão no Ituano, subiu. Verdade mesmo. Verdade. E isso daí fez com que ele ficasse se achando arrogante, prepotente. E os jogadores não gostaram. E a prepotência e a arrogância e empáfia do Pimentel fizeram com que o resultado do Ituano dentro de campo caísse. E hoje ele acabou sendo dispensado. Talvez Daniel Paulista possa assumir o Ituano. Que é amigo do Juninho também. Então pode ser que... Mas o Juninho hoje está mais distante do Ituano. Quando ele foi para a CBF... Foi para a CBF, essa seleção brasileira, deu abandonado um pouco. Até por uma questão de ética, ele saiu do Ituano. Sem dúvida. Nós tivemos também a derrota da Ferrinha em casa para o São Bento, para o São Bernardo por 1 a 0. E o jogo que o Pói vibrou muito esse final de semana. A vitória do Corinthians sobre o Botafogo de Ribeirão. Aliás, o Botafogo que vem sendo uma das principais equipes do interior nesse campeonato paulista. É um bom trabalho que o Paulo Baia vem desenvolvendo o Botafogo. Chegou lá no final do ano passado. Subiu a equipe. Subiu a equipe. Ele assumiu o Botafogo no meio da CLC. E vinha mal o Botafogo. Não vinha bem o Botafogo. Ele cresceu o Botafogo. E o Botafogo está com um time bem legalzinho, viu? E esse gol do Adson? Ah, cara. O primeiro tempo do Corinthians ontem foi para matar o jogo. Porque nem time grande tem que jogar em casa. Olha o que o menino faz. Arturo. Nesse início de ano, nesse início de ano, dos jogos que eu estou vendo, Renato Augusto é o melhor jogador do Brasil nesse início de ano. Do Brasil. Que jogador tem jogado em outro estadual com a qualidade técnica do Renato Augusto. Agora, o que cresceu também o futebol desse menino Adson? Que com o VP jogava de um jeito, agora joga diferente. Cresceu bastante. Roger Guedes também. O que cresceu também o futebol desse Roger Guedes. Ele liberou o Roger Guedes para jogar. Para flutuar bastante ali. Para flutuar mais, jogar do jeito que ele gosta. O Adson também. Não tão fixo que ele jogava com o português. E o Yuri Alberto não jogou ontem por conta de uma razão, mas jogou o Romero. O Romero. Então, o Romero já joga mais aberto e o Adson está com essa liberdade de jogar pelo menos. Que coisa. O menino vem fazendo cada golaço. E ele é bom de bola. Fez dois contra o São Paulo, mas um ontem. Eu só acompanhei, nesse jogo, eu só acompanhei os melhores momentos, mas todo mundo elogiando muito a postura do Corinthians e também na partida, que foi um jogo tecnicamente interessante. O Corinthians fez o primeiro tempo para fazer o resultado. Perfeito, né? O segundo tempo ele só administrou, sem perigo algum. Ele tirou os principais jogadores para dar uma descansada. Exatamente. Sem perigo algum, exato. Sinceramente. Parece-me que o Lázaro está conseguindo ter o time. E eu estou torcendo, como a gente já debateu, eu estou torcendo para o Lázaro e bem. Eu até no começo tive uma desconfiança. Começo a animar um pouco. Ainda vamos esperar um pouquinho. Até na nossa audiência rotativa, para quem não sabe, o Lázaro é filho do Zé Maria. Do Zé Maria. Super Zé. O Zé Maria é o mais lendário lateral direito do Corinthians. Qualquer torcedor corintiano que fizer uma seleção de todos os tempos do Corinthians vai colocar o Zé Maria como lateral direito. e o Lázaro é filho do Zé Maria. Arthur, e essa raiz hereditária que tem o Lázaro no Corinthians faz com que ele tenha esse tempo de sobra com a torcida do Corinthians? Ah, faz. Mesmo se fizer um campeonato mais ou menos meia boca? Dá uma brindagem aí. Dá, né? A torcida ainda está naquela fase de experiência. Mas vai ter mais paciência com o Silvinho, por exemplo. Não, perfeitamente. Estou dizendo isso porque o torcedor também, ele não é, ele age com a emoção mais bonita. E não com a razão, né? Mas ele dá aquela seguradinha. Então, ele está acompanhando a evolução do Lázaro ainda como treinador principal agora. E até é bom para o Lázaro isso. Mas é até bom para o Lázaro. Ele tem muito mais carisma com a torcida do que o Silvinho. Mas é lógico. Ele tem muito mais cara de Corinthians do que o Silvinho. O Silvinho saiu do Corinthians e voltou europeu, né? Ele voltou muito europeu para o Corinthians. Ele corintiano não... Não, não consegue. Até o estilo dele se visse. É verdade. Ele saiu do Corinthians e voltou a São Paulo, né? Mais ou menos isso. É verdade. Após seis rodadas, a classificação do campeonato paulista na Série A é a seguinte. No Grupo A, o Bragantino é líder com 10. Mas tem aí a companhia da Inter de Limeira. Olha lá, Arthur. A Inter de Limeira com 10 pontos. Hoje, terminasse o campeonato hoje, Inter de Limeira e Bragantino disputariam quem iria para a semifinal. Olha que beleza, hein? Botafogo e Santos lá na última colocação com seis pontos ganhos. No Grupo B, o São Paulo é líder com 11. O Água Santa com 8. Olha a recuperação do Água Santa, cara. Que coisa, hein? Mas nesse grupo, apesar da recuperação do Água Santa... Sim. Eu acredito que classificarão São Paulo e Mirassol. Mirassol é em terceiro com cinco pontos, mas a diferença já aumentando para três pontos do Água Santa, hein? E o Guarani na última colocação com quatro. O Guarani tem chance também, mas não depende só dele, depende de um tropeçozinho do pessoal também do grupo. No Grupo C, o Corinthians é líder com 13. O São Bento, vice-líder com 9. Olha a diferença para o terceiro, que é a Ferroviária, que é apenas quatro pontos. O São Bento tem um treinador que faz o melhor trabalho no interior de São Paulo, que é o Paulo Roberto. Sim. Eu sou muito fã do Paulo Roberto. Também sou amigão. Paulo Roberto, independente do carinho e da amizade que eu tenho pelo Paulo Roberto, se eu trabalho em qualquer clube do interior, eu contrato o Paulo Roberto e falo, Paulo, está aqui a chave. Está aqui a chave. Trabalho. Trabalho. No grupo D, o Palmeiras é o dono da melhor campanha do Campeonato Político, é líder com 14. O São Bernardo é vice-líder com 11. Aí a diferença do Santo André é apenas um ponto com 10. E a portuguesa, em último, com apenas quatro pontos ganhos. Para efeito de rebaixamento, eu estou aqui com a tabela do placar... Mais partes. ...do futebol interior, do placar ao vivo. Para efeito de rebaixamento hoje, Ituano, três pontos ganhos. Portuguesa, com quatro pontos ganhos. Também com quatro pontos ganhos o Guarani, em décimo terceiro, e a Ferroviária, em décimo quarto. Arthur, chegamos ao final do nosso programa. Grande abraço. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Guina, muito gostoso. O serviço que a Rede Conecta está fazendo, valorizando o futebol de todo o interior de São Paulo, é muito importante. É gostoso estar aqui, debatendo o futebol, principalmente falando de futebol do interior de São Paulo. Pó, e os abraços seus? Dá, permita aqui, porque o pessoal realmente tem cobrado, a gente tem recebido mensagens aqui. O Rivaldo, nome de craque, hein? São Paulinos. Está ligadinho. Os irmãos gêmeos, o Gilson e o Ginaldo. Nosso querido amigo, o professor Júnior Zaniboni. A dupla aqui, o casal, o Celo e a Lari. Beijão para o casal, gente, amigos nossos. E a Marta Belon também, grande amiga nossa, ouvinte, que nos acompanha por aí. Obrigado a todos. Valeu. Osmaria, lá em Limeira, também acompanhando conosco aqui a Conecta. Grande abraço a você. Nando Lopes. Nando Lopes também, estará semana que vem aqui. Grande abraço a você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Convido você a participar conosco a partir da próxima segunda-feira também com mais uma edição do Conecta Esporte. Senhor todo, uma ótima noite, uma ótima semana e até segunda. Tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri